...e uma de trabalho, estão vendo ali ó, tá ali a prova. A partir de hoje o senhor já observa em cada esquina, em cada guarnição, que está na rua lhe defendendo, como eles estão trabalhando, porque a partir de hoje, mais ainda o movimento de polícia legal está todo vigor com essa tropa unida. Olha aí governador, meia dúzia que o senhor falou, levanta o braço, vamos gritar, a polícia acordou, a polícia acordou. A polícia acordou, 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 A polícia unida jamais será vestida, nós investimos fora da segurança da sociedade paraibana, que paga impostos e tem direito, mas a sociedade tem que entender a verdade dos fatos, que é o senhor governador, que não está nem aí para a segurança, foi sucateada durante vários anos e hoje ele está pagando um piso com o prêmio. Pense por abandonar a instituição centenária, que o mês que vem irá fazer 190 anos de existência, a polícia pode quebrar, a polícia pode penar, ela pode cair uma, duas, três vezes, mas ela jamais vai acabar com qualquer tirando de existência do poder.